O gigante da internet Google lançou nos Estados Unidos sua livraria virtual com mais de 3 milhões de títulos digitais, entrando pesado em um mercado dominado há anos pela Amazon, dona do leitor digital Kindle. Acessíveis no site books.google.com, os livros podem ser baixados de qualquer computador com acesso à internet, ou através de aplicativos em aparelhos portáteis, entre eles os telefones que funcionam com o sistema operacional Android, concebido pela Google, e os iPhones da Apple.